Hoje eu trago para vocês um aplicativo novo, para mim pelo menos é novo, eu descobri ele essa semana e ele permite você sacar, por exemplo, até 50 dólares pelo Paypal, tá? Fazendo o que? Apenas assistindo vídeos e completando algumas tarefinhas, jogando, assistindo vídeos e ganhando até grátis, moedinhas grátis só por entrar, tá? Fica no vídeo que você vai entender. Olá, eu sou o Frazão, esse aqui é mais um vídeo do meu canal e para você que já conhece, já está inscrito no canal não esquece de já deixar o like aí para poder ajudar, para que o vídeo possa chegar a mais gente aí se inscreve, porque tem muita gente que assiste os vídeos e não está nem inscrito no canal então, às vezes aparece para mim, viu, mas não é inscrito, então aproveita, dá uma olhadinha aí, porque às vezes a gente esquece e se inscreve logo aí, ativa a notificação, porque toda vez que chegar um vídeo você vai ser avisado geralmente eu coloco vídeos um dia sim, um dia não, tá? Olha, o aplicativo hoje, ele é um aplicativo que eu particularmente estou gostando, eu achei bacana comecei a usar ele ontem, ele é assim, ele é um aplicativo parecido com o TikTok e o Kawaii a diferença é que os vídeos não são naquele formato vertical, eles são como se fosse YouTube na verdade, você até para quem posta os vídeos, olha que interessante para quem posta vídeos aqui, você consegue importar do YouTube vídeos para cá é interessante, você percebe por exemplo aqui, o UFC tem vários canais conhecidos aqui então é como se fosse uma extensão, canal do Condzilla, tem muita coisa por aqui que é, por exemplo, já criado, canal grande já, então assim, é uma plataforma que tem tudo para dar certo e aí eu vou explicar como você vai ganhar dinheiro com ela aqui em cima tem umas moedinhas que conforme você vai assistindo, você vai ganhando e transforma aqui para dólares aqui, eu tenho por exemplo aqui 20 centavos de dólares e eu assisti poucos vídeos, mas por exemplo eu já tenho 10 centavos, arredondando, tenho 10 centavos aqui de assistir um pouquinho só de vídeo em um dia, tá? E aí, detalhe, eu não fiz tarefas aqui ainda, então por exemplo, se eu jogar eu vou ganhar Clap Coins, que é a moedinha aqui do jogo, posso ganhar Free Coins, que são as grátis, eu ganho através de login, por exemplo, eu vou abrir aqui para você, ó, cadê, deixa eu fechar, quando você faz o login aqui, você pode entrar aqui e ganhar até 2.2 mil ou milhões, eu não sei aqui, parece ser milhões, mas é dividido, eu acho, você pode baixar aplicativos e ganhar, tá? Para ficar jogando, conforme você vai baixando, você vai ganhando e vai, né, completando e colecionando as suas moedinhas para trocar depois. Você pode convidar amigos também, que você vai ganhando também moedinhas e dinheiro pelas indicações, joguinhos, você tem como jogar também alguns jogos para poder ganhar, tá vendo? Aqui você ganha, clica aqui na pontinha aqui embaixo, aqui, ó, na parte inferior, aceita o termo, aí aqui, né, vai usar aqui para poder permitir, tem que permitir aqui no celular, permitir o acesso para que você possa utilizar aqui os outros aplicativos. E aí você vai jogar normal, galera, um joguinho você vai escolher, na verdade, ao invés de você ficar procurando um jogo que te dê moeda, aqui nesse aplicativo, além de vídeo, você consegue jogar, você consegue assistir vídeo. Se eu for parar para olhar, esse aqui é um dos aplicativos mais completos que você tem aí de ganhar dinheiro, porque ele junta tudo, ele junta desde assistir vídeo, e são vídeos de canais conhecidos, até você ganhar dinheiro por assistir e ainda jogar tudo dentro do aplicativo. Eu achei legal isso, achei bacana. E isso aí não tem como falar que é maneiro. Então aqui na aba vídeo você tem essa parte aqui, na parte descobrir é para você buscar, né, alguma conta. Na parte aqui do meio de recompensas tem as tarefas diárias, tá vendo? Você pode toda hora clicar e você vai ganhando moedinhas e dinheiro aqui, só entrar no aplicativo para poder ver. Por exemplo aqui, ó, ver vídeo. Assistindo você ganha 500, jogar um joguinho você vai ganhar 100, código de convite você vai ganhar, aí vai ganhando os níveis aqui, tá? Vai aumentando os níveis. E aqui tem uma paradinha bacana, é o spin, que ganha tipo roletinho, né? Ó, tente a sorte. Vou rodar aqui e a gente vê o que vai aparecer. Outra coisa que eu percebi é que o aplicativo não tem muita propaganda, tá? Não tem muita propaganda. Não é como alguns aplicativos que toda hora tem uma propaganda, não. Recebe 10, já foi... Ai, aumentou 10 centavos, ganhei 10 centavos de dólares ali, ó. Se caísse 1 dólar, caísse 30, 50, 5 centavos, eu ganhei 10 centavos. Para você que não sabe, aqui no canal sempre trago conteúdo de renda extra, aplicativo que dá dinheiro. É para você ganhar uma graninha, não é para você, ah, vou ficar rico. Não, mas dá para ganhar sim. Se você tiver empenho em fazer as coisas, né? Não vou falar para você que, ah, se você seguir o passo a passo, você vai conseguir. Não, não é. Às vezes tem muita coisa que às vezes é por indicação e tem coisas que você não vai indicar tanto às pessoas. Vai ter gente que vai conseguir indicar mais do que você. Mas se você fizer as paradinhas do jogo, aos pouquinhos você consegue. Por exemplo, você vai jogando, vai mexendo, vai mexendo nos aplicativos. Às vezes tu vai olhar e daqui a uma semana tem 10 dólares para sacar. 10 dólares hoje é 50 reais. E às vezes você não está nem pensando, pô, 50 quanto? Aí tu consegue pagar uma conta d'água, pagar uma Netflix. Dá para fazer algumas coisinhas assim. Mas eu sempre trago conteúdo aqui no canal sobre renda extra. E eu já vou te pedir o seguinte. No meu Instagram, em breve vou começar a fazer sorteios de criptomoedas, de Pix. Eu vou começar a fazer sorteio lá em breve. Só que só para os meus inscritos. Então eu estou fazendo aqui esse anúncio no canal para que você vá direto para lá, para o meu Instagram. Segue lá. Porque quando eu fizer, eu sei que a galera que está no meu Instagram vai ser a maioria aqui do canal. Que é o único lugar que eu estou divulgando. E eu queria fazer para vocês mesmo que já assistem os vídeos, que já estão aqui comigo há um tempo. Então segue o meu Instagram, que em breve eu vou estar fazendo sorteio para vocês. Eu faço só pela plataforma do Instagram. Ah, Frazão, eu não tenho Instagram. Eu vou fazer pelo Instagram primeiro. Depois, lá para frente, de repente eu faço aqui no YouTube. Além do Spin, você tem as gratis, que são os joguinhos que eu mostrei para vocês já. Tem o sorteio. O sorteio é como se você tivesse que colecionar aqui uma quantidade de fragmento. Você clica aqui e aí vai tendo uma quantidade que você vai tendo, vai coletando de acordo com os próprios spins, que você vai girando e vai ganhando aqui. É interessante que aqui, quando você vem nessa parte aqui, iniciar a sessão durante 7 dias para ganhar 1,50 dólares. Toda vez que você entra, você ganha um pouquinho. Por exemplo, primeiro dia eu ganhei aqui 500 moedinhas. Amanhã, quando eu entrar, eu já vou ganhar 1 dólar. Ou seja, eu vou ficar com 1,30. Lá na frente, eu já vou ficar com mais 0,50 centavos. Tem aqui dois baús que aí, não sei, pode vir a qualquer coisa. E aqui tem um prêmio de recompensa que também não sei o que é. Mas, de cara aqui, no mínimo, você já ganha 1,50. Em uma semana, você já vai ganhar 1,50, rodando as roletinhas, dependendo ali se você der sorte. O prêmio máximo nessa roleta aqui, por exemplo, é de 5 dólares. Você vai ganhar uma girada, você vai rodar aqui essa roleta. Se você cair aqui em 5 dólares, com mais um aqui do segundo dia, 6, com mais 30 ou mais, às vezes, que você vai ganhando de acordo com o dia que vai passando, vai dar 7 dólares aqui. Você vai ganhar 7 dólares aí sem assistir vídeo ainda, sem contar com as tarefas que você faz. Tem aqui também, ó, o outro spinzinho que é pra você girar. Ó, faltam 8 chances hoje. Você gira 8 vezes aqui. Só que esse aqui eu vi ontem, ele é o seguinte. Ele é uma parada que não rola tanto não. Diz aqui pra rodar, vai pra um site, pra você... Eu, particularmente, quando entrou pra um site diferente, eu já não achei interessante essa parte aqui não. Eu já acho que não pode ser pra te mandar propaganda, tá? Seria muito fácil. 50, 100 reais, assim, do nada. Tá? Até 20 mil de dinheiro. A princípio, não liga muito pra essa parte não. Tô mostrando pra vocês, pra vocês entenderem. Mas tá vendo? Tem que instalar. Ganha a recompensa diária. Instale grátis pra obter dinheiro. Aí você tem que botar um número. Incrível. Recompensa de 200 usuários por dia. Tá vendo? Instale PagBank, participar atualmente quando terminar de instalar e registrar. Mensagem. Transfiro dinheiro através do PicPay. Instalar e registrar. Eu, particularmente, não me registrei, não instalei. Porque eu acho que pode ser ficar mandando mensagem, propagandas e tal, para o seu telefone. Então, a princípio, tá? Eu não testei essa parte. De tudo aqui, o que eu não testei foi essa partezinha aqui. Caso eu... Eu vou testar depois com outro número. E aí eu trago pra vocês pra poder falar isso e o que que dá, tá? Depois eu faço um outro vídeo. Até depois eu faço um outro vídeo sacando. Quando eu chegar aqui no limite pra saque, eu vou mostrar aqui ele sacando, tá? E aí, como eu mostrei pra vocês, aqui tem os jogos também, né? Já mostrei. E aqui é só a continha. Só pra você ter ideia, você pode postar vídeos também, ó. Meus vídeos. Eu postei um vídeo, cara. Bobo. Postei um vídeo e teve 543 visualizações. Eu achei... Até uma coisa que eu já postei no meu canal. Do lugarzinho aqui onde eu faço meus vídeos. Que eu arrumei 17 segundos. Tipo, 543, 154, 135 claps. Que é tipo a curtida. Achei legal. Bacana. Pra colocar vídeo. Gostei. Então eu vou usando aos pouquinhos. Vou colocar mais coisas aqui. Depois eu trago pra vocês aí se pagou, como tá funcionando. Aparentemente, galera, vai pagar sim, tá? Pelo que eu tô vendo, o aplicativo é bem direitinho. Tirando aquela parte que eu acho que é tipo uma parada de spam pra ficar te dando propaganda. Que eu mostrei pra vocês. O resto é de boa, direitinho. Sem baboseira. Não tem propaganda demais. Talvez até por isso. De repente, aquela parte lá pra você colocar que aí ele te manda propaganda. Tá? Então eu usei o aplicativo todo. Não tem uma propaganda. Tá? Sem anúncio nenhum. Usei aqui normal. Sem anúncio nenhum. Não tem anúncio. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E no comentário fixado. Pra você baixar o aplicativo. Vou deixar o link pra você baixar esse aplicativo aqui embaixo. E aí você coloca o meu código de referência. E pra você achar o seu código de referência, você vem aqui em recompensas. Aqui embaixo, ó. E aí vai aparecer pra você aqui o convidar amigos. Você clica e envia pra alguém, tá? Eu vou deixar o link aqui. Aí tem um código de referência aqui pra você também utilizar. E você ganha colocando esse código de referência que eu tô avisando. Esse código de referência você coloca aqui, ó. Na mesma parte de recompensa, tem aqui, ó. A tarefa diária, código de convite. Você coloca aqui, ó. Fio. E digita o meu código de referência. E aí você ganha... É... É... Prêmio, tá vendo? Digite o código abaixo pra resgatar um prêmio. Aí você vai digitar aqui, vai ganhar um prêmio. Não sei qual é. Você vê aí na hora. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de baixar aqui o aplicativo. Não esquece de olhar se tá inscrito no canal, curtir. Comentar aqui embaixo também o que você achou do vídeo. Dá o like também. Se você gostou, dá o like. Se não gostou, pode dar deslike. Porque eu quero saber se vocês estão curtindo ou não o conteúdo que eu tô trazendo aqui no canal, tá? Abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.